Estamos aqui na Rua das Laranjeiras, ciclofaixa da Rua das Laranjeiras, sentido Código Gêmeo. Pra chegar até aqui, junto da ciclovia do Aterro, você pode conferir o próximo vídeo. Aqui tem a Rua das Laranjeiras, uma rua que tem prática com a terra zoada, de ciclistas. Tem muitas escolas, principalmente essa aqui na esquina, é um trecho que no começo já vão muitos carros espacionados em quilômetro. E que hoje a gente tem essa ciclofaixa. Tem diversos acessos a estacionamentos, então às vezes é um pouco complicado, mas a gente tem que compartilhar. O principal respeito que a gente tem aqui, que são os motociclistas entrando na ciclofaixa, pra cortar o trecho até o semáforo. Isso porque aqui a gente tem três faixas de enrolamento, e antes da implantação da ciclofaixa também eram três faixas, então elas foram apenas reduzidas na largura. Então acaba ficando uma faixa mais estreita, dificultando a passagem do motociclista entre os carros parados. Para isso tem eventuais carros parados para fazer embarque e desembarque, o que em tese não poderia, porque a ciclofaixa a princípio é exclusiva. Mas eu sinceramente não vejo grande problema em efetuar um embarque e desembarque rápido. Às vezes uma criança ou um idoso precisa embarcar. Nem sempre quem trazido de bicicleta tem a consideração de parar para que a pessoa entre o trecho e o embarque desembarque. Seguindo aqui na Rua das Laranjeiras, A próxima esquina, onde tem o viaduto, é a Rua Pinheiro Machado. E a ciclofaixa tem uma primeira enfurcação, e é onde você pode virar à esquerda para seguir sentido Botafogo. Faz conexão com a ciclofaixa que entra ali na General Polidoro, seguindo em direção ao Maitá e a Laguna. Atenção nesse cruzamento porque muitos motoristas viram como é que tem a esquina. E a cidade foiЭnto por ter fired, a ser uma pedrofaixa que tem a kingsão para para ir embora. Teste que limpar como é que está fazendo o que está indo para a ensinar mais essa longa vez. A cruzamento, inclusive, estado regionais. A Redanganra, Marie, Mãe, 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 Mãe e Mãe Mãe. Várias dessas ruas tem aqui um barco de sentar realizado corretamente com o motorista parando fora da 5 faixa Repara que isso acaba expondo o pedestre Nem sempre eu se disto em casa, infelizmente Até, vamos dizer, sabe dessa obrigação de parar com o consenso Bom, seguindo aqui mais a frente após essa esquina a Rua das Laranjeiras passa a ser uma mão dupla E a gente tem a ciclovia passando pela calçada por um ou dois quarteirões Vamos conhecer esse trecho também E aí 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 A gente poderia dar essa volta aqui pra trás Um trecho que não faz muito sentido e é ignorado até por alguns seguintes A gente seguindo aqui pela volta acima de cima de baixo Olha só que bonita, tivemos uma obra que não levou em consideração a existência da cinco faixas Em casos como esse, poderia haver uma demarcação que não pode É o que está escrito na letra da lei, mas ninguém se importa, não é mesmo? Olha só que peixãozinha aqui, uma afina no ônibus Estando perto, teoricamente, dentro da ciclovia Mais um ônibus que provavelmente vai passar pela latinha E por remetimento é serviço da light A gente já está aqui na altura da Rua Lisse Que é uma das subidas pra Santa Tereza, com as paineiras e com o bicho de redentor É uma das mais usadas e é a inclinação mais amena Nesse trecho Volta a ser a ciclovia na calçada E aí E aí E aí E aí Mais um trecho para a calçada, essa calçada compartilhada, menos a pintura, porém sem limitação exclusiva. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Passando aqui pela Rua General Glicério, essa compagra fica mais estreita. Mais um trecho para a calçada compartilhada. Você veja que ele vai alternando os acessos à garagem, a presença de estacionamento. Aqui se conseguiu manter o estacionamento mesmo, tendo a existência da ciclofástica. Então, não prejudicou os motoristas. E depois dessa quina fechada, a gente tem um trecho, entre aspas, sem saída, em que a gente é levado para o outro lado da via, nesse chero ou ciclocaringo, como a gente chama em português. É apenas uma demarcação de compartilhamento, uma indicação de pedale aqui pelo bordo da via. Mas, sendo bem sincero, não é lá muito respeitado pelos motoristas, especialmente no topo onde tinha a distância lateral para realizar uma datação. Mas, não deixa de contar, quilometragem na infraestrutura discloviária do município. Então, vamos pra recebê-la. Aqui a gente está nos finalmentes da Rua das Laranjeiras, chegando já no bairro do Cosme Velho, aonde oficialmente havia muda de nome, e já que no prédio da data breve já é a Rua Cosme Velho. E a Rua começa a ficar um pouco mais inclinada. Aqui a rua começa a ficar um pouco mais inclinada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.